Música Uma coesinha que a gente sabe que eu fiz ontem, certo? Em homenagem, na verdade, pra se fazer e somar na luta hoje. Manhã de quinta-feira, nas ruas de Iguatú, no centro da cidade, professores, alunos, instituições, associações se reúnem para mostrar à sociedade a indignação com as atitudes do governo Jair Bolsonaro. Retirada de 30% do ensino superior e também a reforma da Previdência. Música 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 Alunos do Instituto Federal de Iguatú, das universidades públicas, estão nesse movimento na manhã de hoje, engrossando aqui o caldo de quem realmente quer uma reforma da Previdência que não prejudique os mais pobres. A retirada de 30% das universidades públicas fere e coloca em risco a funcionalidade desses institutos. Vamos tentar melhorar mais a nossa educação para não ter o corte e vamos lutar contra esse tal do Bolsonaro aí. Vocês acham que o futuro de vocês pode estar ameaçado? Sim, bastante. Porque cortando nosso benefício aí vai ficar ruim para nós. Quero ética e procedência na escola evolução. Muito bacana, construindo a defesa, a luta dos direitos da classe trabalhadora. Mas as elites, os colégios de ponta que educam os filhos dos ricos, estavam dentro das universidades recebendo as inscrições e levando para suas escolas. Então, a gente enxerga um momento que é de muita tristeza, mas ao mesmo tempo é um momento que pede muita luta, né? A gente está vendo a educação sendo menosprezada, sendo deixada para trás. A gente está vendo uma classe trabalhadora que está sendo desprivilegiada ainda mais, porque já era, mas no último governo, que já estava prejudicando, o governo Temer. Então, é muito triste ver isso e ver que muitas pessoas ainda não entendem que é algo muito importante de se lutar, de ir para a rua mesmo, de manifestar, porque não dá. Não dá para ficar do jeito que está, não dá para cortar de onde já não tem ou contingenciar, já que não querem falar que é cortar e é. Os cortes da educação anunciados por Jair Bolsonaro, pode colocar o futuro de vocês em risco? Com certeza. Com certeza. Pode. Nosso projeto visa justamente trabalhar para que se criem políticas no âmbito da erradicação do analfabetismo, porque vocês sabem, quando se tem grau de instrução, a qualidade de vida da população aumenta. Pessoas bem instruídas querem melhor saúde, melhor educação, melhores salários. 12 de maio, 30 de maio, foi um aquecimento para o 14 de junho. Veja, hoje no país nós temos cerca de 80 cidades juntando as capitais, mais de 80 cidades que irão se manifestar em desejo de educação pública de igualdade. E o dia 14 é um recado muito claro, como já vem acontecendo no nosso país desde 2016, que era a proposta do governo Temer. E a proposta do Temer não passou. Veja bem, a do Bolsonaro é uma proposta melhorada ainda do Temer. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL